Oração do Ângelus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Orgai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Orgai por nós, pecadores, para que sejamos dignos das mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, a fim de que nós, reconhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, chegamos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.